Respeite meu ponto de vista Tá certo que erro bastante, mas quem é que não erra meu bem? Se o erro nasceu por engano, sendo um ser humano eu erro também Mas você me censura por isso, só vê defeito em quem tanto te ama Às vezes chegou sacrifício, só pra não vê-la tão fria na cama Estou cansado desse amor ingrado, de pagar o pátio sozinho querida A paciência um dia se acaba, é nessa hora que a casa desaba E o homem vai embora sem rumo na vida Mas você me censura por isso, só vê defeito em quem tanto te ama Às vezes chegou sacrifício, só pra não vê-la tão fria na cama Despoca-se